Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, nesse momento para comentar o resultado da PET, da rede de lojas e centros veterinários de estética animal, loja PET, contando também com marcas próprias de produtos, a gente vai ver a evolução aqui, tem uma abertura de um quadrinho daqui a pouco, bem interessante, agora em processo de fusão com a Cobase, comentada detalhadamente no vídeo do segundo trimestre de 2024, que está aqui embaixo na descrição desse vídeo, sem novas informações nesse trimestre. Na tela a gente tem a estrutura cenária, controlador e CEO no topo, o preço vem com elevação considerável desde a última análise, ainda nem vagamente próximo da realidade e especialmente com a fusão e a dinâmica de melhoria do resultado que foi prevista ali pela gestão no trimestre passado com os meses do terceiro trimestre que já vinham resultando muito bem. Então o resultado do trimestre vem com forte melhoria, como esperado pela gestão e comentado no vídeo do segundo trimestre de 2024 e no aquecimento que a gente fez, aquele vídeo de aquecimento do terceiro trimestre que está no canal. A instituição de 20% de imposto de importação sobre bens abaixo de 50 dólares colabora e tem ajudado o resultado, obviamente, a gente comentou nessa operação aqui, Guararapes, Lojas Renan, queria ajudar, obviamente, esse tipo de operação. A tese continua muito alinhada com entrega consistente, agora um trimestre um pouco mais positivo e precificação extremamente deprimida que gera um custo-benefício muito interessante para o investimento. Seguindo ao do Duel Gents, a gente tem destaques do operacional financeiro do terceiro trimestre de 2024 com o resumo na tela para o pause para quem quiser dar uma olhada no geral. Aí na sequência justamente a questão que eu falei das marcas próprias com evolução e ganho forte de relevância. Na tela, para dar um pouco mais de cor, os dados aí, bem interessantes, as marcas próprias acabam tendo uma margem muito mais forte, então é positivo que ganhe relevância. No segundo trimestre de 2024 a gente teve a abertura ali do atacado, pet, atacadão, pet, alguma coisa assim, certo? Voltado ali para a faixa de renda mais baixa. A operação tem visto como positivo produtos voltados à praticidade e não tanto à qualidade. Eles geralmente operam ali com muito foco em grande qualidade nos produtos para pet, mas tem gente que simplesmente só quer algo que seja meio que descartável, compra outro e aí descartável, compra outro, não tem muito foco na qualidade, então isso daí tem sido uma possibilidade de expansão para o mercado deles que eles têm visto como bem positivo. E passamos ao ponto a ponto do operacional financeiro. O faturamento com crescimento de 7,6% ano contra ano, a abertura do digital na lateral aí mostra consistência na entrega, com evolução no ganho de penetração, especialmente quando eu olho ali 9 meses de 2024 2024 versus 9 meses de 2023. Então a gente vê claramente uma mudança no padrão da relevância do digital para a operação. A abertura das lojas mostra a semi-store sales com forte melhoria, vendo as mesmas lojas, a continuidade da melhoria contratada com maturação de loja, especialmente aquelas 12 ali abertas em 2024, que ainda tem margem negativa, ou seja, ainda drenam o resultado do consolidado. A margem bruta com melhoria ano contra ano, o que é bem positivo. A gente tem mais dados aí na tela, sem necessidade de acelerar. O SG&A, despesa com vendas gerais administrativas, com leve piora ano contra ano, ainda assim um EBITDA com crescimento de 14%, com forte retomada na margem, 14% ano contra ano, com forte retomada na margem, indo de 8,2 para 8,8. Isso daí, vocês podem considerar a margem ali embaixo sobre receita bruta total também, não tem problema. Qualquer uma das duas margens tem a dinâmica de evolução, eu geralmente uso receita líquida. A evolução é positiva, este é o ponto. Lucro líquido ajustado com crescimento de 76,5%, com a ponte da evolução ano contra ano na tela, para ver quais são os fatores que mais afetaram. Como dito no segundo trimestre, aquele efeito não caixa de marcação a mercado do swap, acaba tendo um impacto zerado na maturação, a gente vê justamente aqui o retorno de parte daquela perda que afetou o lucro no trimestre passado. Então, este tipo de coisa não deveria ser propriamente levado em consideração ali. De qualquer forma, a questão não é propriamente a lucratividade, nesse momento é muito mais o médio e longo prazo e a evolução da operação. Fluxo de caixa operacional com evolução forte, a gente atinge níveis bem elevados. O CAPEX na sequência em níveis estáveis, o que é positivo, a operação fez um foco em investimento anteriormente, agora não tem mais necessidade de tanta coisa. E a dívida líquida voltando a ser caixa líquida, o que é muito positivo, especialmente nesse momento de juros marginalmente mais altos. Finalizando, resultado muito positivo, gestão fala em reversão sólida da dinâmica do setor, o pior aparentemente ficou para trás. O quarto trimestre de 24 já está bem engatilhado para ótimo rendimento, ótimo resultado, como de acordo com a gestão. A fusão com a cobase libera forte espaço para evolução agressiva, preço completamente descasado da realidade. A minha posição está aqui do lado, 4,04, um aumento de 150% nas últimas três, nas últimas posições. 3,43, um aumento de 40% no total. Operação resiliente e bem estruturada, com horizonte de forte melhoria contratado, principalmente com a fusão com a cobase. Sustentabilidade na dinâmica de caixa versus capex, no sentido de que ela acaba pagando os investimentos com geração própria de caixa, é bem positivo, com descasamento absurdo no preço. A pressão sobre o preço do ativo no curto prazo vai continuar sendo usada para compor posição, nesse momento está bem distante ali, a gente está com o preço bem acima dos meus últimos preços pagos. De qualquer forma, se voltar a derreter, teremos ali um aumento de posição agressiva. E dúvida! Dúvida está sempre no Instagram, arroba investiconsim, sai lá, fala comigo. Não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pressa bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos aí na próxima análise. Valeu galera, beijão!